Fala líder! Quero te fazer uma pergunta. Você já procrastinou em algum momento da sua vida? Ou seja, em algum momento você tinha alguma coisa realmente muito importante para fazer? De repente uma força misteriosa te levou para algo realmente distante para você fazer qualquer outra coisa insignificante? Se você já fez isso, você já procrastinou? Ou seja, você deixou de fazer algo importante para fazer algo fútil? E isso acontece porque o nosso cérebro tem duas partes do modo resumido. A primeira parte cuida do lado lógico, do lado racional. E o segundo é do lado emocional, das nossas emoções. E é aí que nós procrastinamos, ou seja, procrastinação é quando o nosso lado emocional domina a gente para que nós não fazemos as coisas racionais. É quando nós deixamos de fazer coisas importantes, racionais, para fazer coisas emocionais. Então nós nos afastamos cada vez mais dos nossos sonhos, das nossas metas, dos nossos objetivos simplesmente porque nós estamos procrastinando. E se você quer realmente mudar a sua vida, se você realmente quer alcançar um novo estágio, uma nova etapa na sua vida, alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, você precisa aprender a administrar as suas emoções para que você administre a sua procrastinação, para que você possa fazer o que você realmente tem que fazer. Um segredo de uma forma bem simples para que você possa conseguir isso é você transformar a sua tarefa, transformar os seus objetivos em algo que seja prazeroso emocionalmente. Ou seja, você vai fazer com que as suas emoções entendam que a tarefa que você vai ter que fazer é como se ela estivesse procrastinando, é como se fosse algo que ela gostasse de fazer. Dessa forma você consegue administrar a procrastinação e ter melhores resultados. Existem técnicas muito mais profundas para que você administre a procrastinação e tenha mais produtividade, que vão te ensinar a fazer isso de um modo realmente perfeito. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, tem algum link aqui, tem um link, você clica nele e você vai parar num curso meu, e lá você vai ter uma aula gratuita sobre como você pode administrar melhor a sua procrastinação e ter mais produtividade. Vai lá, é uma aula com ferramenta de coaching para você aplicar na sua vida e melhorar esse ponto. Clica lá e a gente se vê do outro lado. Um grande abraço!